Estou de volta e hoje é para compartilhar com você que não está sabendo que saiu a minha convocação para a prova oral do Ceará. Com muito carinho, amor e empenho 100%, eu vou fazer a prova do Ceará no dia 19 de fevereiro, exatamente às 17 horas e 30 minutos. Pelo menos foi assim que eu fui convocado pela Banca IESES em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ei, Ceará, eu estou chegando! Moçada, e é o seguinte, em função de terem marcado a minha prova oral para o dia 19, olha só que coisa fantástica que vai acontecer na nossa MRV, na nossa mega revisão de véspera do Estado do Paraná. Ó, eu começaria fazendo as questões do dia 19 até o dia 23, tá? Eu começaria dia 19 e farei 19, 20, 21, 22 e 23. Aí, olha só, o pessoal marcou a minha prova para o dia 19, então nós vamos começar presencialmente no dia 20. E aí vamos 20, 21, 22 e 23. Só que tem um detalhe, o fato de terem marcado a minha prova para o dia 19 lá no Ceará, deu uma vantagem para você. Qual foi essa vantagem? Vou passar um pouquinho aqui, por causa do reflexo. Qual foi essa vantagem? Moçada, juntamente com a minha equipe, eu resolvi fazer uma coisa inédita. Qual é? Nós vamos, em nossa revisão de véspera, começar realmente no dia 19 como nós tínhamos prometido. Mas é o seguinte, o fato de eu não estar presente vai te dar pelo menos dois presentes. Primeira coisa, primeira coisa, estão mantidas as 150 questões, porque eu vou gravar elas antes e vou disponibilizar para você na plataforma. Bom, pelo menos, com pelo menos três dias de antecedência, eu vou colocar na plataforma as 150 questões que seriam resolvidas só no dia 19. Eu vou te dar a vantagem de três dias para você visualizar e responder essas questões assim, gente, de forma fantástica. Eu vou gravar essas questões uma a uma, como se eu estivesse lá no presencial com você. Perfeito? Tudo bem. Agora, Paulo, e no dia 19, eu vou ficar só passeando em Curitiba? De jeito nenhum. Dia 19, você vai para o Hotel Pestana, que é onde vai ser a nossa revisão. Inclusive, aqui embaixo tem um link para você fazer a inscrição. Você vai para o Hotel Pestana e aí lá a minha equipe estará a postos para aplicar um simulador. Simulado da prova do Paraná. Moçada, só nós vamos oferecer isso. E para você que já está inscrito na revisão de véspera do Paraná, na nossa MRV, Mega Revisão de Véspera, tenha certeza que a sua vaga já está reservada. Agora, você que ainda não está inscrito, saiba que é o seguinte, se você quiser participar do dia 20, 21, 22, 23, e se você quiser ter acesso a essa aula que eu vou gravar antes para a moçada que vai fazer o concurso do Paraná, aí você vai ter que se inscrever. Mas caso você queira participar somente desse simulado, tem como você se inscrever por um preço absolutamente promocional. Na verdade, sim, absolutamente irrisório. Absolutamente irrisório. Você vai pagar um valor simbólico, que eu, inclusive aqui embaixo, você pode acessar o nosso site, falar com os nossos consultores, o preço é absolutamente simbólico. Só que eu vou cobrar, sabe por quê? De repente, eu permito que você vá fazer de graça e aí você não aparece. Então, você vai pagar um valor aí, é um valor irrisório, valor muito baixo, mas você vai pagar. Porque, pelo menos, se você não comparecer, se você faltar com o seu compromisso com a gente, eu terei que tirar dinheiro do seu bolso. Vai doer. É para doer mesmo. É de propósito. Ok? Perfeito? Tudo bem. Aí, depois, lógico, se você chegar lá, gostar e quiser participar dos outros dias, se tiver vaga, aí você faz a sua inscrição. Perfeito? Tudo bem. Então, moçada, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Dia 19, eu não estarei em Curitiba. Na verdade, eu vou chegar, eu vou pegar um voo lá no Ceará, 19h30 do dia 19. Vou chegar, se Deus quiser, ali, um pouquinho depois da meia-noite. Um pouquinho depois da meia-noite. Ok? Lá em Curitiba. E aí, do dia 20 em diante, está mantido tudo normal. Mas, ó, dia 19, você tem compromisso no Pestana, que é fazer um simulado da prova do Paraná. Inclusive, vai ter ranking. E primeiro, segundo e terceiro lugar vão ser premiados com nossos cursos, moçada. Você pode ganhar, de repente, até 6 mil reais em cursos. Primeiro colocado vai ganhar a média de 6 mil reais em cursos, tá? Segundo colocado, média de 4 mil reais em cursos. Terceiro colocado, média de 2 mil reais em cursos. E, aliás, pronto, concorrência. Agora vocês já podem copiar a ideia aqui, como geralmente vocês fazem, assistindo meus vídeos. Gente, então... Então, olha só. Simulado da prova do Paraná no dia 19, no Hotel Pestana. Se você tem um amigo aí, você pode fazer a inscrição lá na hora, tá? Assim como da revisão nos outros dias, se tiver vaga. Porque, naturalmente, muita gente está se inscrevendo. Pessoal, olha lá. Então, é isso. Ah, e tem um detalhe. No dia 12, no dia 12, esse é o segundo presente. O primeiro é o simulado. Porque eu não tinha te prometido simulado. Mas agora vai ter, ok? Permanecem as 150 questões da terça. E as outras questões dos outros dias. Porque, ao todo, serão 750 questões em 5 dias. 150 questões eu vou te entregar ali a partir do dia 16. E as outras questões, as outras 600, dias 20, 21, 22 e 23. Perfeito? Agora é o seguinte. Além disso, eu vou fazer uma mentoria de como fazer a prova do Paraná no dia 12 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro, para quem já estiver inscrito, para a nossa MRV, para a nossa mega revisão de véspera. Cara, pode ter certeza. Você vai ter uma mentoria comigo. Eu vou pegar na sua mão, cara. E numa mentoria em grupo, é em grupo, tá? Eu vou ensinar como você deve fazer a prova do Paraná. Perfeito? Moçada, então era isso. Ó, para você que está torcendo por mim lá no estado do Ceará, para eu sair com o meu 10 de lá, por que não? É com essa mentalidade que a gente vai. Cara, deixa uma mensagem aqui para mim, vai. Eu sempre trago mensagem de motivação para você, mas hoje eu quero ouvir de você. Inclusive, comenta aí sobre os vídeos, se tem feito sentido para vocês. Ó, vou ter o prazer de ler cada um dos comentários. Deixa uma mensagem aí para eu ficar muito empolgado para a prova do Ceará. Deixa uma mensagem. Você que vai fazer concurso lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Gente, visita o nosso site, porque nós temos o Máquina para o Rio Grande do Sul, Máquina para a Santa Catarina. Nós temos Código de Normas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo. Cara, simplesmente sensacional. É o site com mais produtos focados em cartório do Brasil. Então, acessa aí. Gente, e a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. Uma vez eu escutei um cara chamado Jerônimo Temer falando isso e fez muito sentido para mim. E uma outra frase que eu queria deixar é a seguinte. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Essa aí, baseada em uma outra frase, foi eu que criei para o mundo dos concursos. E é isso que eu desejo para você. Que você não desista. Persista. Porque quem para do meio do caminho não chega em lugar nenhum. Beijo no coração. Tamo junto. Agora eu vou ficar parado aqui enquanto alguém da minha equipe aparece ali para poder encerrar. Tchau, gente. Tchau, gente.